Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, o Senhor me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você, a lei do Espírito de vida, amém? Diz aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, a nossa vida pode ser regida por leis, ela deve ser regida por leis na verdade, no Antigo Testamento, as pessoas para servirem a Deus, para andarem de acordo com a vontade de Deus, elas tinham que obedecer a lei, os mandamentos, não eram apenas aqueles 10 mandamentos, aqueles 10 ali era a representação da totalidade da lei, que era bem grande, eram 613 mandamentos e só poderia ser abençoado a pessoa que cumprisse toda a lei, ela deveria cumprir tudo tintim por tintim, ela ia ser abençoada grandemente por Deus, sua casa, sua vida, sua família, a nação toda seria abençoada, essa era a forma de viver na lei, que era a lei que foi enviada por Deus para Moisés quando ele estava lá no Monte Sinai, não era fácil, Deus abençoava grandemente, mas não era fácil viver sobre essa lei que Deus havia dado antes, mas quando nós recebemos Jesus agora, depois da ressurreição do Senhor Jesus, porque na antiga lei, a pessoa para ser abençoada, ela precisava obedecer por completo, ela não podia errar em nada e se a pessoa falhasse numa única lei, era como se ela não tivesse cumprido os outros mandamentos, então era muito difícil você viver debaixo da lei antiga, mas agora com o derramamento do Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor Jesus e nós nos rendemos ao Senhor Jesus, nos rendemos ao Espírito Santo e deixamos o Espírito Santo assumir o controle, o Espírito Santo vem, domina as nossas vidas, você se rende a ele e agora passa a ser a lei do que? a lei do Espírito, a lei do Espírito Santo, que é chamado Espírito de vida, olha o que que diz em Gálatas capítulo 5, verso 25, diz assim ó, se vivemos no Espírito, por que diz vivemos? Porque quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você passou a ser gerado pelo Espírito, então você tem a sua vida por causa do Espírito Santo e por causa da Palavra de Deus, por isso que a Bíblia fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, a maioria dos crentes, todo crente verdadeiro, ele vive no Espírito, quer dizer, ele nasceu no Espírito, mas nem todos andam no Espírito, você está entendendo? Elas se deixam ser controladas pelo Espírito de Deus, mas o apóstolo Paulo diz aqui ó, se vivemos no Espírito, que nós andemos também no Espírito, peça agora mesmo para Deus, Senhor, me ajuda Senhor, eu quero andar no Espírito, não quero apenas viver no Espírito, eu quero que o Espírito controle a minha mente, controle o meu corpo, minhas emoções, minhas palavras, eu me rendo totalmente a Ti, glórias a Deus. Aqui diz também em Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim ó, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós, glórias a Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo que mora dentro de nós, além dele nos guiar, nos confortar, nos consolar, nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos, ele também vivifica os nossos corpos mortais. Mas, do jeito que ele deu vida para o corpo do Senhor Jesus, que estava morto, era o quê? O poder do Espírito que estava ressuscitando o corpo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que esse Espírito que habita dentro de nós, também vai gerar vida, força e saúde no teu corpo também, em nome de Jesus. Quando nós andamos na lei do Espírito de vida, não somente o Espírito Santo, nos dá a orientação que nós precisamos, nos mostra o caminho que nós devemos andar, nos dá direção nas nossas palavras, nos dá sabedoria, graça, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque Romanos capítulo 8, o verso 26, diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas também. Então, naquilo que você não consegue fazer da forma correta, o Espírito Santo vai te ajudar. Também o Espírito Santo no teu corpo, meu irmão. Minha irmã, ele vai gerar saúde no teu corpo. Receba a tua cura em nome de Jesus, acredita em Deus, confie na palavra de Deus para receber a sua cura, receber a sua libertação e andar em novidade de vida em nome de Jesus.